A licitação do transporte coletivo em Camporão tem sofrido várias modificações e é por isso que nós estamos aqui com o Sérgio, que é o responsável por esse processo da licitação do transporte, para saber, Sérgio, como é que está agora essa licitação? Bem, Félix, a gente teve que suspender novamente a licitação, dia 19 e último haveria a sessão. Precisamos suspender para fazer algumas alterações de nível de qualificação técnica para as empresas para que permitisse que empresas do ramo efetivamente participem, né? Então, nós não podemos restringir participação, mas também não podemos deixar o edital muito frouxo que permita empresas que não sejam do ramo que venham participar. Então, a gente melhorou a qualificação técnica, exigiu mais algumas coisas das empresas, até porque é uma licitação grande e complexa, de um prazo muito extenso, né? É uma licitação para que o contrato vai se perdurar por 20 anos. Então, é muito importante que o município garanta uma boa qualificação para que tenha um bom contrato e uma boa prestação de serviço. A gente tem sempre ouvido aí os comentários do pessoal, da população da cidade, que o procedimento licitatório está um pouquinho demorado, mas é pela complexidade. Mas é importante frisar, Félix, que o procedimento licitatório para o transporte coletivo, ele não se inicia agora. Ele já se iniciou um tempo atrás, quando foi necessário que o prefeito Tauilo, juntamente com a equipe técnica, trabalhasse na alteração da lei. Depois tivemos a aprovação da lei pelo Poder Legislativo, onde teve um papel muito importante, com o substitutivo melhorando e qualificando o transporte coletivo ainda mais no município de Campo Morão. Então, o processo já vem sendo trabalhado há algum tempo. Na lei, na regulamentação, ouvindo o Conselho Municipal de Transporte Coletivo. Então, assim, o transporte, o objeto transporte, ele já vem sendo trabalhado pela equipe do prefeito Tauilo nos últimos dois anos. E é importante a gente registrar isso. Hoje, o que nós temos de positivo, então, para esse processo licitatório do transporte coletivo em Campo Morão? A gente tem um edital bem elaborado, a gente tem um termo de referência que especifica um excelente trabalho, objeto para ser executado, onde vai garantir comodidade e um bom preço para o usuário de Campo Morão. E quando é que nós teremos alguma novidade em relação à empresa ganhadora? Nosso trabalho agora foi encaminhado para o jurídico. O jurídico faz análise de toda a alteração que a gente fez, sempre necessário esse parecer jurídico, para que a gente solte novamente o edital. Acreditamos que na próxima semana já temos o edital disponível e a publicação dele novamente.